Os hemocentros regionais realizam este mês campanhas para aumentar os estoques de todos os tipos de sangue. No Vale do Aço não é diferente. O junho vermelho é uma maneira de dar aquele empurrãozinho para que os doadores possam então ir até as unidades e ajudar nessa solidariedade. Balança a reportagem. O Ivan é doador há anos. Sempre que pode, ele dá um jeitinho para ir ao setor de hemoterapia do Hospital Márcio Cunha em Patinga para fazer a doação. É importante, né? Salva muito a vida, entendeu? Muito importante para salvar pessoas, principalmente de acidentes. Ele conta que também busca conscientizar outras pessoas a praticarem esse ato de solidariedade. Além de se salvar a vida, você tem um exame completo, seu sangue, alguma coisa, você pode vir, né? Então, o hospital faz esse exame, te envia para sua casa, sem custo. Eu acho muito importante. Uma campanha realizada neste mês busca reforçar a conscientização das pessoas sobre a importância da doação de sangue que geralmente cai nesta época do ano. A ação, que leva o nome de Junho Vermelho, também visa agradecer aqueles, como é o caso do Ivan, que se dedicam a salvar vidas. Essa médica responsável pelo serviço de hemoterapia do Hospital Márcio Cunha em Patinga fala dos critérios para se tornar um doador de sangue. Não vir doar em jejum, então tem que ter uma boa alimentação, não alimentar coisas gordurosas, mas alimentar bem de manhã, estar em condições boas de saúde, se está com resfriado ou em tratamento de alguma infecção, esperar no mínimo 15 dias, né? Ter uma vida sexual segura, tá? E tem vários outros critérios que na hora da entrevista clínica a gente vai avaliar e ver se esse doador está apto ou não. Aqui neste ambiente funciona a coleta de sangue e o local está vazio, como podemos perceber. Reflexo da falta de doadores que geralmente acontece nesta época do ano. Hoje a gente está com o grupo sanguíneo A positivo baixo, né? Os outros grupos estão estáveis, mas o A positivo já está chegando no nível crítico. Então, a gente pede que quem for A positivo e puder agendar, a gente está essa semana com a agenda muito vazia, pode ser por causa do inverno, né? Que as pessoas às vezes adquirem infecções de vias aéreas superiores e aí não podem vir doar, mas quem estiver bem de saúde e puder fazer o seu agendamento, a gente agradece. E a produção da TV Leste está de parabéns aqui. O jornalista da TV Leste tem ajudado tanto o Hemocentro aqui de Valadares como do Vale do Aço também, né? Importante essa campanha.